DJ GFDC, da caixa pro mundo porra DJ S2K, solta a putaria porra Olha só, olha só, olha só, preste atenção É só catucadão, catucadão, catucadão É só catucadão, catucadão FDC tá tocando, FDC tá tocando Coroa se não for mãe, novinha se não for filha O DJ do baile, bota, 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 bota Bota pra sentar a pica, 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 pica O moleque é sem segredo, o moleque é sem segredo Vamos foder na rua, vamos foder no peco Só mudar o local, a foda é do mesmo jeito Vamos foda na rua, vamos foda no beco Só muda o local, a fOLTA é pro mesmo jeito A famosa METE-METE-METE-METE-METE-METE-METE-METE-V levels MET, 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 VAI, MET, VAI, MET, VAI A famosa MET, VAI, MET, VAI MET, MET, VAI, MET, VAI, MET, VAI A famosa MET, VAI DDD, GFDC, dacaxa pro mundo, porra DJ S2K Solta putaria, porra, solta putaria Coroa se não for mãe, novinha se não for filha O DJ do baile Bota, 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 bota pra sentar Bota, 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 bota pras sentar Bota, 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 bota O moleque é sem segredo, o moleque é sem segredo Vamos fuder na rua, vamos fuder no peco Só mudar o local a flota é do mesmo jeito Tamo fudendo a rua, tamo fudendo o beco Só muda o local, a foda é pro mesmo jeito Tamo fudendo a rua, tamo fudendo o beco Só muda o local, a foda é pro mesmo jeito A famosa METVET DGFDC Da caixa pro mundo porra DJ S2K Sonta putaria Sonta putaria